E aí, meus amigos, bom ou não? Você sabe me dizer o que tá acontecendo nesse momento em Brasília? Desde que Bolsonaro foi eleito por milagre, nossos parlamentares começaram a achar muito ruim a forma como a política executiva tava sendo aplicada. Não no governo Lula, não no governo Dilma, que por sinal liberavam verbas em troca de votações favoráveis no governo Bolsonaro. E essas mudanças estão ocorrendo porque se tem uma coisa que nossos parlamentares não são, é bobos. Eles nos ouvem, por mais que nos ignorem. Eles sabem o que nós pensamos, o que nós queremos, por mais que nos ignorem, mas eles sabem. A popularidade de Bolsonaro vem numa crescente de causar os piores pesadelos na ala canhota e na ala isentona do Congresso. Eles, enfim, perceberam que no voto não vai dar pra ganhar. E eis que, enfim, eles colocam um plano em ação. Amanhã, dia 3 de março, nós teremos o início dessa mudança com uma votação muito, muito importante. Amanhã nós saberemos se começará a nossa migração forçada ao parlamentarismo branco. É, filhinho, é amanhã. Se você quer entender em definitivo o que é que tá acontecendo, senta seu bumbum aí, meu amigo, porque o papo vai ser daquele jeito. Cada ação causa uma reação. E aí, no final do vídeo, você vai me contar qual vai ser a sua. Combinado? Valendo! Temos hoje no Brasil três poderes. O executivo, na figura do presidente. O legislativo, que é comandado pelo Maia e pelo Alcolumbre. E o judiciário, na figura do STF. Teoricamente, um poder não pode interferir no outro sobre o risco de incorrer em crime de responsabilidade. Certo? Errado. Bolsonaro não pode ficar falando da gente, senão a gente se junta no recreio e exclui ele do grupinho. Eles podem. Eles podem tudo. Pra você entender bem esse vídeo, você tem que saber que o executivo executa as políticas públicas. Saúde, educação, infraestrutura. O dinheiro pra manutenção dessas necessidades sociais são pagas pelo presidente, pelo executivo, através dos impostos arrecadados. O legislativo, ele atua como um fiscalizador do executivo. Ele aprova ou reprova tudo o que o presidente quer e deve fazer. Além de criar as leis que muitas vezes a gente fica se perguntando. Mas que porquê era essa? Já o judiciário deveria atuar apenas no lado jurídico da coisa e apenas isso. Mas não é o que a gente anda vendo. Vemos o judiciário criando leis, derrubando decretos, investigando pessoas. E agora vemos o legislativo querendo se apropriar do poder executivo. Falemos do veto 52. Nosso congresso teve a ideia genial de passar uma votação onde eles pegariam um dinheiro do executivo, 30 bilhões pra ser mais exata. Esse dinheiro irá sair das mãos do presidente e seus ministros diretinho pra mão de uma única pessoa. O relator da proposta, o deputado Domingos Neto. Cara, olha que bizarrice. A intenção não era descentralizar e vai centralizar numa outra pessoa? Sobre isso o deputado declarou. Essa não é a última votação. As pessoas que estão querendo partir para o enfrentamento devem analisar isso. Temos que preservar a votação de outras matérias. Um confronto pode prejudicar outras votações. E temos matérias importantes pela frente, como as reformas administrativa e tributária. Acrescentou o relator do orçamento. Meu amigo, estou sentindo uma marola fedorenta no ar e eu acho que é de chantagem. O cara vai ter 30 bilhões pra distribuir entre os coleguinhas. Mas acredite, essa não é a pior coisa que você tem que saber sobre isso. O governo tem uma série de coisas pra pagar. Então a galera analisou o troço todo e combinaram de dedinho como seria aplicado cada verba. Sabe? Tá tudo certo. Mas agora eles querem 30 bilhões. E esse orçamento não estava previsto em lugar algum. Mas de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. E vai sair de todos os lugares, meu amiguinho. Da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura. Vamos aos números. Da saúde, sairão incríveis 8 bilhões, 132 milhões e 499 mil. Mas parece que o SUS tá ótimo. Né, seu Gervásio? Da educação, sairão 4 bilhões, 5 milhões e 431 mil. Porque a escola de seu filho, né, Dona Maria? Tá padrão FIFA de qualidade. Da infraestrutura, sairá 1 bilhão, 833 milhões, 404 mil e 237 reais. Porque as ruas da sua casa, seu José, podem esperar aí mais uns 10 anos tranquilamente pra ser asfaltada. Vão ser retirados vários valores de várias pastas até chegarmos aos 30 bilhões. Cara, isso é um absurdo. Pra você entender melhor, caso você ainda não tenha entendido. 93% de toda arrecadação do governo já é comprometida com despesas obrigatórias. Sobram, então, 7% para que os ministros e o presidente possam aplicar nas áreas que mais necessitam. Com o orçamento impositivo, o Congresso pegaria 4% dessa sobra. E para o Executivo, ficaria 3%. Esse é o valor que o Bolsonaro e seus ministros teriam pra poder fazer tudo aquilo que eles queriam. O Congresso quer ter mais dinheiro em caixa do que o próprio Executivo. Querem inviabilizar o governo financeiramente, pra que você não fique muito feliz e reeleja Bolsonaro em 2022. O Parlamento teria mais dinheiro pra políticas públicas do que o próprio governo. A retirada desses bilhões pode causar um rombo nas contas do governo pra poder executar tudo que foi organizado e programado junto com o próprio Congresso. Se isso acontecer, se eles realmente pegarem esses 30 bilhões e o Bolsonaro precisar de dinheiro, ele vai ter que bater lá na porta do Parlamento. Oi, tudo bem? Vim aqui pedir uns dinheiros emprestados? Nossos queridos e amados parlamentares podem dar ou não? Se derem, meu amigo, pode ter certeza que vai ser em troca de alguma coisa. Se não derem, é crime de responsabilidade e o Bolsonaro pode sofrer impeachment. Vendo tudo isso acontecer aqui, que Bolsonaro fez, foi lá e vetou esse negócio. É o veto 52. Você conseguiu entender a jogada? Você tá entendendo o que é que vai ser votado amanhã? Um outro lado que a gente tem que observar é que o Legislativo fiscaliza o governo com a execução do dinheiro público. A pergunta que fica é se esse veto for derrubado, quem vai fiscalizar o Congresso? Gente, é um absurdo a gente ficar pensando nisso, porque não é competência do Legislativo ter tanto dinheiro na mão. Quem é que tá interferindo nos poderes agora? Hein, seu Maia? Vamos falar um tiquim desse senhor? Desde 2019, ano da posse do presidente Bolsonaro, a gente já ouve essa palavrinha muito mais do que a gente gostaria. Parlamentarismo. Mas afinal de contas, o que é parlamentarismo? Hoje nós vamos às urnas de 4 em 4 anos votar em um presidente. Ponto. Ele é o chefe do Estado. No parlamentarismo, é o nosso Congresso que vota no chefe de Estado. Agora pensa que comigo, com o Congresso que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, o nosso primeiro ministro seria Rodrigo Inhonho Botafogo Maia. Maia teria as atribuições de um presidente sem receber nem um único voto da população pra isso. Meu Deus, isso é enredo de filme de terror. O negócio, minha amiga, que não dá pra falar que parlamentarismo é algo que o Inhonho não queira, por mais que ele negue. A Embaixada da Espanha soltou um tweet dizendo que sim, estavam todos juntos lá, conversando sobre muitas coisas, dentre elas, o parlamentarismo. Menino, o negócio foi tão feio, mas foi tão feio que eles apagaram o tweet. Mas algum coleguinha tem que contar pra esses povos, meu filho, que o print é eterno. Euzinha aqui, acho que o fato deles terem apagado esse post deixou tudo mais grave ainda. E por que isso é grave? Porque em 1993, a população foi às urnas votar por qual regime queria e ganhou o presidencialismo. Não se pode ignorar a vontade da população perante a um referendo, como foi feito com o das armas. E fazer toda essa mudança através de uma PEC. Não, não pode e a gente não vai deixar. E é aí que entra em cena o nosso auto-intitulado primeiro ministro que tem um currículo invejável. Rodrigo Maia foi o cara que, por pura picardia e muitas articulações, deixou caducar o decreto do presidente que tornava gratuita a carteirinha de estudante. Foi o cara que impediu duas CPIs da Uni de acontecer. É o líder do Centrão. E uma fonte muito confiável já me disse que tanto ele quanto Alcolumbre já estão articulando nos bastidores pra passar uma PEC que permita que tanto o Maia quanto o Alcolumbre tentem de novo uma reeleição à presidência das casas. Deus me livre, mas pensa num Deus me livre. E o mais importante de tudo, ele é o Botafogo nas planilhas da Odebrecht. A Polícia Federal já finalizou o inquérito e apontou Maia como culpado por corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 3. O relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, deu 15 dias de prazo pro nosso PGR, o seu Augusto Aras, oferecer ou não denúncia contra o seu Maia. Ai Aras, chegou a sua hora, meu filho. Não, 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 desculpa. Na verdade, chegou a nossa hora de cobrar o petista na PGR, Augusto Aras. Tem que denunciar. Tem, seu Aras. Tem. Tem jeito não, viu? Mas você lembra o que eu falei lá no início do vídeo? Que um poder não pode interferir no outro? Pois é, mas o fato é que seu Gilmar Sapão Mendes se reúne com João Doriana, cara de banana, à luz do dia, pra quem quiser ver, pra discutir a escalada de Bolsonaro. E ninguém faz nada. Mas toda vez que o Bolsonaro fala um tiquinho assim fora da curva, lá do Congresso, seu Rodrigo Maia vem daquele jeito. Em contrapartida, o seu Rodrigo Inhonho Botafogo Maia pode falar do presidente que ele bem entender, assim como em várias declarações que ele já deu, com aquela cara limpa e rosa de quem sabe, é pleno. Que ranço! Que ranço! Já no Judiciário, temos o seu Gilmar Sapão Mendes, dizendo com todas as letras, mandando a letra em plena Globo News. Ele quer um semipresidencialismo. Inclusive, ele anda conversando com vários congressistas, porque ele acha que isso é o melhor pro Brasil. Semipresidencialismo. E teve também, dentre várias outras declarações, o seu Celso de Mello, dizendo que seu Bolsonaro não está à altura do cargo. Se isso tudo não é interferência no outro poder, meu amigo, eu não sei o que isso significa. E mais uma vez, ninguém faz nada. Ninguém fala nada. Contra Bolsonaro, tudo contra eles, nada. Mas é isso que aparece em cena um fator muito importante, que não dá pra ser ignorado. Nós, meu filho, eu e você, eles já estão apavorados com a nossa ida às ruas no dia 15. Os caras já não sabem mais o que fazer pra gente não ir. Eles estão quase no ponto de falar. Por favor, não vá, não vá, vai ser gigante. Eu não tenho ginástica mental pra justificar tal coisa. É a sua pressão agora que fará a diferença. Amanhã, dia 3 de março, será a votação para a derrubada ou não dos vetos do presidente. Amanhã nós saberemos o que o Congresso pretende fazer com o seu voto. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no Google, vai jogar o nome do parlamentar que você quer, vai pegar o telefone dele e vai ligar. Você vai deixar claro que você, como chefe desse parlamentar, exige que os vetos do Bolsonaro sejam mantidos. A internet nos deu voz, nos levou pra dentro do gabinete desses caras. Nós temos esse poder que tanto incomoda. Reclamar no Twitter dia 4 não vai adiantar nada. Você tem que fazer agora o que você deveria ter feito toda a sua vida. Exija que a sua vontade seja cumprida através daqueles que nós elegemos. Essa é a definição do artigo 1º da Constituição. Não dorme na pia, sem preguiça. Amanhã é a votação para a manutenção do veto 52. Porque sim, meu amigo, a gente cansou de ser bobo. Ouviu o Congresso? Nós cansamos. Então é isso, meu amigo. Eu te contei toda a ação. Agora eu quero saber de você. Qual vai ser sua reação? Enquanto a popularidade dos nossos opositores vai ladeira abaixo, dá uma olhada como que o nosso presidente é recebido em outro país. Qual vai ser o número 1º da Constituição. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As ruas são nossas, seja no Uruguai, seja no Brasil. Calma, todo mundo. Ali no meio, caralho. Ali, ó, de capacete preto. Ó lá, ó. Ó ele de moto. Aê, bolso! Olha lá, ó, maluco. Te pegou, Vivi? Olha, olha as seguranças, olha as seguranças. Olá, Flórida. E é isso que tanto assusta os nossos congressistas. O poder é nosso. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! Tchau!